Você não acha que muitas empresas talvez quebrem? Por quê? Porque nenhuma empresa nasce gigante, vamos combinar. Nenhuma empresa nasce gigante. Por que eu estou te falando isso? Porque eu sinto que eu não sou a mesma pessoa do início da rugida. A rugida vai fazer dois anos agora. É uma empresa super nova. E eu sinto que a pessoa que eu tive que ser no início é completamente da pessoa que eu tenho que ser hoje. Por exemplo, hoje eu sou a chata do processo. Literalmente a chata do processo. Você se identificou com o que eu falei? Total, total. Olhei e falei assim, eu sou essa pessoa que ela está falando agora. Hoje eu falei isso com o meu coordenador geral. Falei assim, gente, tal processo tem que ser tão importante quanto o horário de entrada e saída, modo de falar. A gente não é tão rígido com o horário de entrada e saída. Mas, cara, ele tem que ser respeitado. Porque ele tem um motivo de ser. A gente tem uma lista lá de área de tarefas, que ela foi criada, que é mais para a pessoa se organizar e para a empresa se organizar, para a gente olhar. Ah, não, daqui que eu puxo isso de você, que eu consigo te ajudar. Então, tem um motivo ali por trás daquilo. E aí eu sou a chata que tem que ficar cobrando das pessoas às vezes, e do coordenador geral ali. Então, você não acha que talvez muitos líderes, principalmente quando a empresa é pequena, por não ter essa autoconsciência, não digo nem autoconhecimento, talvez, de que, putz, agora é o momento que eu tenho que ser X ou Y ou Z, ou trazer um complemento, e talvez esse complemento está respondendo ou não está respondendo. Sim. A empresa quebra, a empresa não vai bem, ou a empresa... Faz sentido isso? Não, faz. Porque, assim, você tem muitas empresas que não perseveram, não vão para frente. A gente sabe que muitos negócios, inclusive de startups que abrem, no prazo de cinco anos, a maioria delas não vai existir. Isso a gente sabe, estatística. Porém, o que a gente pode fazer para evitar isso? Eu preciso estar atento, primeiro, não só com a questão de tendência de mercado, mas eu preciso estar atento com o clima que eu estou vivendo. Dá para mudar isso? Da equipe, clima interno da equipe. É, da equipe, sim. A gente já passou por isso, viu? De ter que tirar, tipo, 30% da equipe, porque 30% ali estava ditando o clima. Então... E estamos falando de empresa pequena, não é? Não, mas isso daí... Porque, assim, hoje a gente fala muito da liderança, só que cada vez mais, aí eu acho que as pessoas sabem disso, tem os influenciadores. Os influenciadores, eles não necessariamente estão em um cargo de liderança, e eles são tão ou mais importantes que a liderança. É isso. Por quê? Porque esse influenciador, ele influencia a cabeça das pessoas. Então, por exemplo, na Filipele, que já tem, sei lá, a primeira Filipele, né, que durou aí uns 17 anos e tal, e a segunda, que eu já estou com 13 anos de idade, da segunda. Olha isso. Então, ela tem níveis de maturidades diferentes. Eu já tive momentos que o clima não era legal, e que as pessoas que estavam naquele momento que o clima não era legal achavam que a empresa não tinha clima legal. Só que não é verdade. A maioria do tempo, ela tem clima legal. Só que você tem fases de pessoas que estão lá e que influenciam. E que derrubam o clima. E que derrubam o clima, porque elas contam, elas falam mal. Elas vão falando mal e elas vão minando, porque elas estão infelizes. E muitas vezes são motivos que você, como empresa, não tem como controlar. Você tem que mandar essa pessoa embora. Porque quando eu percebo isso, eu mando embora. Você sabe que recente foi meu maior orgulho. Eu cheguei para a pessoa e falei assim, eu preciso até te dar um abraço. Porque eu estou emocionada com o que você me falou. Porque a pessoa virou e falou assim para a gente, nossa, Dani, eu nunca trabalhei numa empresa que eu me sentisse tão à vontade para ser quem eu sou. Isso é maravilhoso. Cara, eu olhei e falei assim, nossa, você tirou um caminhão de cima das minhas costas agora. Porque assim, essa era a meta, quando a gente foi trocando. E não é fácil, você sabe. Ninguém quer ficar demitindo gente, trocando pessoas. A gente não... Ninguém contrata querendo demitir. Não, inclusive na Filipe é... Ninguém tem o sadismo de falar, ai, que delícia, vou demitir tal pessoa amanhã. Mas é preciso, porque você não pode deixar um, contaminar, puxar todo o resto para baixo. Ou dois, ou três. E é exatamente isso que você falou. E às vezes... E teve gente que eu demiti falando assim, gente, essa pessoa é maravilhosa tecnicamente. Só que ela precisa ali de uns cinco anos de terapia para ela ficar mais ou menos bem com ela. E eu estou falando porque eu sou uma pessoa que faz terapia desde sei lá quantos anos de idade. E eu acho que terapia tinha que ser igual... E no dentista. No dentista, exatamente. Necessário. Mas, então, por exemplo, o que você falou, às vezes, essas pessoas... Como a gente é uma empresa de desenvolvimento humano, eu também já errei de esticar a corda. O que você quer dizer? Como a gente acredita no desenvolvimento, a gente dá chance. E dá chance. E dá chance. E tenta fazer de um jeito e de outro. Só que eu acho que são duas coisas diferentes. Uma é o que a gente presta de serviço, e a outra é a questão da empresa. Por quê? Porque você vai dando chance, você vai desmotivando quem faz o trabalho. E quem faz bem. E quem faz bem. Quem faz bem não dá. Não dá para ficar. E é por isso que a gente estava conversando aqui antes de trocas de algumas pessoas. Porque é necessário, porque as pessoas que são muito boas, que estão entregando, que estão com produtividade, se sentem mal de ver que alguém está lá e essa pessoa está tendo chance e não aproveita a chance. Não aproveita. Então, essas, quando você dá chance, dá chance, dá chance, tem uma hora que você fala não. Não dá. E aí você vê que o clima muda. Muda porque você tirou a pessoa que está influenciando negativamente. Total. Total. Você é contra ou a favor da máxima? Contrata rápido, demite mais ainda, mais rápido ainda, se não funciona? Contrata devagar e demite rápido. Contrata devagar e demite rápido. Essa aí. É, exatamente. Eu sou a favor dela. Contrata devagar e demite rápido. Porque, às vezes, a pessoa não está no... Aliás, você tem uma ferramenta maravilhosa de mapear talentos e montar equipes. Sim. Fala um pouco sobre ela. Usando inteligência artificial. Gente, esse povo é muito rápido. Eu testei, a minha equipe testou e a gente ficou assim... E a gente... E deixa eu contar uma coisa. Todo mundo, para entrar na rugida, faz teste comportamental hoje em dia. Eu sou uma pessoa que, hoje, eu entrevisto, eu leio as pessoas. Na entrevista, eu chego depois para o RH e falo assim, tal e tal e tal e tal perfil comportamental da pessoa. E aí, geralmente, quando faz o teste, volta para mim e fala, nossa, era isso mesmo, que medo de você. E a gente fez, testou essa ferramenta da Felipe L com inteligência artificial e eu fiquei e a equipe ficou de boca aberta. Hype é o nome. Moderna. Hype. Adorei. Então, é uma ferramenta que não existe no mercado nem aqui nem lá fora. Porque é uma ferramenta que ela conversa com você. Então, é uma coisa muito moderna porque ela é interativa e ela vai perguntando sem você perceber. Ela vai te dando feedbacks durante as perguntas. Ela elabora o relatório durante o processo. Você pode pegar o resultado ali na hora e, ao mesmo tempo, sabe aquela coisa assim de que antes, tenho muitos ainda, que é assim, você preenche um questionário no computador, depois você vai ter um encontro com alguém e daí você vai ler o relatório, daí ele vai explicar. Não, essa daqui é tempo real. Tempo real e interativo. E, assim, parece que você está falando com uma pessoa, só que, na verdade, é a inteligência artificial que faz todo esse processo. Então, assim, eu acho que, além disso, ela ajuda você a formar equipes, saber qual a área que você contribui, como você monta equipes de alta performance. Isso é muito legal. Porque a maioria das pessoas, eu vou te dar um exemplo aqui, e quem está ouvindo a gente pode pegar isso como talvez não tenha essa consciência. A gente tem um time de redatores lá que a maioria das agências de comunicação contrata, ah, vou contratar alguém lá, baratinho e tal, não sei o quê, porque é só escrever um textinho. E a gente é bem chato com isso, a gente só contrata jornalista porque tem a tradição de pesquisa e tal. E aí, tem esse perfil ali de pesquisar. e aí a gente começou a aplicar os testes comportamentais e a gente viu que geralmente essas pessoas têm um perfil mais voltado para o detalhe, para o analítico. E aí a gente entendeu que isso para a gente foi uma surpresa, porque a gente achou que eles tinham um perfil mais de comunicação. E aí a gente entendeu que tem que ser isso mesmo, porque tem que pesquisar, tem que olhar o dado, tem que olhar o detalhe. mas isso, se a gente com uma ferramenta dessa, a gente consegue entender, tá, mas e aí de repente eu preciso acoplar aqui um talento que seja mais criativo, mas como é que eu uso uma ferramenta dessa para montar um time e melhorar a performance desse time, por exemplo? Então, às vezes as pessoas me perguntam e falam, não, mas agora meu time já está aqui há um tempo e eu fiz o teste e eles não são complementares, eles têm muito, uma concentração de perfis. Isso acontece, como você falou, então se eu tenho uma equipe, por exemplo, de 10 jornalistas e eles são mais analíticos, porque eles foram contratados com este objetivo, então é comum que você tenha uma concentração de determinados perfis. Dito isso, como é que você reverte? Ou eu vou colocar, acrescentar alguém ou algumas pessoas que vão pensar diferente e vão complementar ou cria-se processos. Ah, genial! Cria-se processos para quê? Para que você preste atenção em coisas que você não estava prestando antes. Então, vamos supor, você criou uma estratégia para a sua empresa, onde tem os jornalistas, tem tudo isso, porém, não tem ninguém que vai fazer inovação, porque as pessoas estão fazendo pesquisas mais aprofundadas, com data, dados, eu ia falar data, data em inglês, com dados, etc., só que não tem ninguém pensando em inovação, não tem ninguém, por exemplo, para ouvir o que o cliente de fato quer, não tem ninguém para testar se essa é a melhor estratégia dentro de hoje e de amanhã, essa parte ficou faltando. Então, se ficou faltando, dentro da minha estratégia, na execução, eu vou acrescentar, nós somos obrigados a fazer este papel que não foi pensado naturalmente, porque não foi pensado, porque ninguém aqui tem esse perfil para pensar, então, a gente pula algumas fases que são necessárias, mas não são incluídas naturalmente.